Oi, gente! Tudo bem com vocês? Dá oi, gente! Dá oi! Oi, gente! Aqui, ó! Oi, gente! Pronto! 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 Bom, gente, hoje eu vim trazer pra vocês aqui um tour atualizado pela minha casa. Já gravei vários tours aqui pra vocês, mas depois dos vídeos que eu gravei pra vocês, eu mexi bastante coisa aqui na casa, então eu vim trazer um tour atualizado pra vocês. Espero muito, muito, muito que vocês gostem. E já de início aqui eu já vou explicando pra vocês direitinho. Aqui onde eu moro, na verdade, o lote é da minha sogra. Eu moro por cima da casa da minha sogra. A gente construiu aqui por cima. Enfim, eu falo casa própria porque a gente não paga aluguel. Então, pra mim, se eu não pago aluguel, é uma casa própria, né, gente? A gente fez a construção aqui por cima da casa da minha sogra. E eu vou mostrar pra vocês direitinho, pra vocês entenderem. Porque muita gente fica na dúvida, Carol, mas onde que é o acesso da sua casa? Carol, tem escada? Eu vou mostrar pra vocês tudinho, tá? Hoje vai ser um tour detalhado aqui pela minha casa todinha, tá certo? Então, vamos lá, vamos começar. Bom, gente, eu vou começar aqui pela varanda, ó. Vou mostrar pra vocês. Aqui a gente tem essa varandinha que é a porta de entrada de casa. Aqui tem essa varandinha e tem essa escada que dá acesso lá em cima pro terraço, tá bom? Aí tem esse acesso aqui também, que é o que dá lá pra rua. Aqui tem uma escada descendo que vai direto lá pra rua. Tem um portãozinho que vai direto lá pra rua, ok? Então, aqui na porta tem essa varandinha aqui, ó. Tem essa área aqui. Olha só pra vocês verem. Que, inclusive, isso aqui tudinho que foi eu que fiz. Essa pintura aqui de tijolinho, tudo foi eu que fiz. Tem aqui no canal o vídeo mostrando, ensinando. Aquela mesinha ali também foi. Aqui temos dois bichinhos lindos da mamãe, que é o Pituquinho e a Nina. Tão correndo. E é isso. Aqui a porta de entrada. Liquinha ali. A porta de entrada. Que já dá direto na minha sala. Oi, Lica. Oi. Oi. Oi, Laura. Já dá direto na minha sala, mas eu vou começar mostrando aqui pra vocês, ó. Bom, aqui, na porta aqui mesmo, já fica esse porta-chaves aqui. A máscara pendurada aqui. Mas, enfim, é um porta-chaves. Lindo, lindo. Comprei no site do Mercado Livre. Lindo, gente. Eu achei ele perfeito. Aí, aqui, virando aqui, é a minha cozinha. Eu já vou começar pela minha cozinha. Aqui é a minha cozinha. Mexi muita coisa aqui na minha cozinha. Pra quem me acompanha, ó, há bastante tempo, sabe que eu mexi muita coisa nessa cozinha. Aqui no cantinho, fica essa emboleira aqui, que é o aparelhinho do Wi-Fi. Eu coloquei essa prateleirinha aqui, que eu mesma fiz, só pra eu poder colocar o aparelhinho aí. Tá uma emboleira? Tá, gente. Mas, tá bom. Tá dando pra colocar o aparelhinho aí. Tá ótimo. Aí, aqui do lado, fica a minha geladeira. Na verdade, ela não fica assim. Ela fica retinha aqui, ó. É porque eu tirei a extensão pra colocar ela na máquina, mas eu vou voltar ela pro lugar. Ela fica retinha aqui, do lado da bancadinha aqui, ó. Tá? Aí, tá aqui a minha geladeira. Bem aqui do lado, fica a bancadinha. Eu mandei fazer esse MDF aqui. Coloquei aqui com as banquetinhas. A geladeira fica encaixadinha aqui do lado. Aí, aqui em cima, tem essa prateleirinha também, que eu mesma inventei moda. Coloquei ela aí. Coloquei essas tábuas aqui de pinos, ó. De formatinho de coração. Deixei a costelinha de adão ali também. Tá? Aqui do lado, eu deixei o meu fogão. Gente, sou apaixonada com esse fogão meu. Deixei esse fogão meu aqui. Muita gente fala assim, cá, por que você não coloca o fogão nesse local aqui, do lado da pia? Por quê, gente? Porque não cabe. Na verdade, o fogão cabe ali, mas o bujão não cabe. Aí, o que que eu fiz? Eu mandei fazer um MDF igual esse aqui. Coloquei naquele canto ali pra não ficar sem nada, né? Aí, eu mandei colocar o MDF. Coloquei essa cortininha aqui. Aqui por baixo, eu mesma botei uma prateleira pra colocar os leites, tá vendo? Aí, o bujão de gás também fica ali de baixo, ó. Aí, fica assim, gente. Tudo escondidinho, a baguncinha ali de baixo fica tudo escondidinha. O fogão ficou aqui encaixadinho. Pra mim, tá ótimo. Ficou bonitinho também. Eu, Carol, queria que desse pra colocar ali do lado. Mas, infelizmente, não dá. Então, tem que ficar aqui mesmo, tá? Aí, aqui. O que que eu fiz? Fiz essa prateleirinha aqui, ó. E coloquei os potes de mantimentos. Achei que ficou bonitinho. Então, eu deixei aí mesmo. Fiz pra esse local aí mesmo. Ali em cima fica o meu micro-ondas. Aqui fica esse armário aéreo. Comprei esse armário pelo site do Mercado Livre. Eu mesma montei agora, gente. Ele tá meio torto assim. Mas, é porque fica colocando peso demais, entendeu? Aí, ali em cima fica meus eletrodomésticos. Tem umas vasilhas ali pra guardar. Umas vasilhas pra lavar. Vocês ignorem. Essa pia aqui de baixo, aqui. A gente comprou tem, ó, bastante tempo. Quando a gente veio pra cá, a gente comprou. Tem bastante anos, na verdade. Na verdade, a gente queria fazer um planejado aqui. Mas, acabou que a gente não fez. Então, ficou assim mesmo, ó. Eu achei que ficou bonitinho também, ó. Combinou a pia, o armário. As coisinhas. Tudo que eu fiz aí, combinou. Isso daqui, vocês me perguntam muito. Se é papel. Não é, tá, gente? É a própria cerâmica, tá bom? É um azulejo mesmo. Aí, aqui do lado, fica a minha fruteirinha. Em cima da fruteirinha, eu deixo o meu cantinho do café. Deixei essa plantinha aqui. O pote de biscoito tá vazio. E aqui fica o cantinho do café. Tá certo? No chão aqui, coloquei esse tapetinho de crochê rosa. Quem fez esse tapete foi minha sogra. Nossa, gente, perfeito. Sério. Sou apaixonada com coisinhas de crochê. E aí, eu tenho uma sogra que faz. Você já viu, né? Aí, eu coloquei aqui esse joguinho. É uma passadeira e dois tapetes. Aí, um tá aqui na porta. O outro tá ali perto do fogão. E a passadeirinha fica ali na pia. Muito fofo. A minha cozinha é assim, gente. Eu gosto das minhas coisas tudo amarelinha. Só que aí tem dia que eu coloco coisinha rosa. Eu não importo muito, não. Mas tem dia que a minha cozinha tá toda amarelinha. Eu sou apaixonada com amarelo. Pra quem me acompanha aqui há muito tempo, sabe que eu sou apaixonada. Eu sou a louca do amarelo aqui na cozinha. Enfim, a minha cozinha é essa daqui. É uma cozinha pequenininha, mas cabe tudo que eu quero aí, né? Dá pra fazer minhas coisinhas tranquilo. Isso aqui eu já expliquei pra vocês. Aqui tinha uma janela enorme, maravilhosa, perfeita. Mas tivemos que tirar, porque o vizinho ao lado construiu. Então, tivemos que colocar uma pequenininha. É tanto que no último tour não tinha essa janela aqui ainda. O buraco tava aberto. E agora, nesse tour, tá aí a janela. A gente já colocou a janela. Só faltou arrumar isso aqui, né? Não tomou vergonha na cara ainda pra arrumar isso. Enfim, essa daqui é a minha cozinha. E eu esqueci de mostrar pra vocês. Tem esse lustre aqui também, ó, de diamante. Comprei ele no site do Mercado Livre. Achei ele lindo. Olha só pra vocês verem a visão geral aí da minha cozinha. Ó, é assim. Aí, gente, aqui, como eu falei pra vocês, é a minha sala. As crianças tá ali. Essa paredes já tá toda suja, precisando de pintar de novo. Tá? Porque casa que tem criança não tem jeito. A parede fica suja mesmo. As meninas suja tudo. Aí, aqui do lado, deixei a minha luminária. Essa luminária tinha uma lâmpada de filamento. Mas, essa pessoinha linda, maravilhosa, quebrou minha lâmpada caríssima de filamento, gente. Eu acho aquelas lâmpadas caras demais. Eu paguei 40 reais naquela lâmpada. E Liliquinha quebrou ela. Aí, eu coloquei essa lâmpada aqui normal. Porque eu gosto de acender ela de noite, né? Mas, eu vou comprar outra lâmpada de filamento pra colocar aí. Aí, aqui, tem esses espelhos aqui, gente. Eu acho esses espelhinhos muito lindos. Na verdade, não é espelho, espelho. Esse aqui é de acrílico. Não é de vidro, né? Acho que é isso mesmo. Ele é de acrílico. É tanto que vocês podem ver que uns, ó... Fica meio... Olha só pra vocês verem, ó. Fica meio esquisito, tá vendo? Mas, eu achei muito fofinho. Na verdade, eu queria ter comprado mais pra colocar nessa parede quase toda. Porque eu acho que ia ficar lindo. Mas, eu desisti de comprar. Comecei, parei. Porque eles não são muito baratos. Então, parei. Aí, ficou aqui. Fiz esse formatinho aqui de desenho com eles. Aí, aqui. Fica os três quadros que eu comprei no site do Mercado Livre também. Aqui, meu sofá. Esse sofá precisa de mandar dar uma limpeza nele. Tem muito tempo que eu tô falando que precisa de mandar limpar. E eu não limpei. Isso aqui é uma cobertinha que eu coloquei rosinha. Joguei por cima. Esse tapete. Eu sou apaixonada com esse tapete. Gente, tem esse e um outro que eu comprei no site do Mercado Livre também. É da loja Casa Modelo. Eu achei ele lindo. Então, um pouquinho mais rodado. Porque eu acabei de colocar ele aí. Mas, ele é muito lindo. E tem um outro também. Pra quem me segue aqui, já conhece ele. É cinza também. Eu achei ele maravilhoso. Aí, deixei o meu tapetinho lindo aqui no chão. E aqui, gente, é o painel. Eu que fiz esse painel. Eu e o Lucas, a gente fizemos esse painel ripado aqui. A gente passou uma tinta preta no fundo. E veio com as ripas, né? Colocando aí as ripas na parede. Ficou assim. Ficou lindo demais. Eu gostei bastante. Eu gosto dessa pegada, assim, de madeira aqui em casa. Aí, o que acontece? Mandei fazer esse nicho. Coloquei ele aqui. Aqui tá os enfeitinhos por cima. Não são muitos, mas tá ótimo. Também não gosto de muita coisa pendurada. Aqui fica a minha jiboia. Linda, maravilhosa. Ali tem uma florzinha da Laura de escola. Tem uma outra ali. Minha TV. Em volta, a gente colocou aqui um LED, ó. Olha só que gracinha. Aí, eu posso mudar a cor. Tem dia que eu deixo azul. Tem dia que eu deixo rosa. Como hoje tá tudo uma pegada rosinha aqui em casa. Eu deixei ele rosa. Aí, gente. Aqui. Vamos lá. Aqui tem essa escrivaninha. Tem pouco tempo que eu comprei essa escrivaninha aqui. Ela tava lá no meu quarto, na verdade. Eu trouxe ela aqui pra sala. Por quê? Porque eu coloquei esse papel de parede aqui. Olha só que lindo, gente. Eu sou apaixonada com esse papel de parede. Coloquei esse papel de parede aqui. E aqui tava muito vazio, sabe? Não tinha nada aqui na parede. Só tava a minha placa, na verdade. Então, assim. Eu achei que tava pouca informação. Pouca coisa aqui na parede. E eu resolvi fazer isso aqui. Coloquei minha escrivaninha aqui. Coloquei também minha placa. Coloquei duas prateleirinhas. Coloquei os enfeites, quadrinho. Ó, meu planejamento da semana. Ficou assim, gente. Aí, aqui tá uns cadernos. Bíblia, né? Que eu gosto aí de fazer os estudos. Aí, aqui ficam as minhas canetas, meus lápis. As meninas, de vez em quando, vêm cá fazer a festa nas minhas coisas, né? Aqui nas gavetas, eu tive que botar trava em tudo. Que as meninas não deixam minhas coisas pararem quietas. Tá meio bagunçado. Mas, vocês já sabem aí o que fica aqui dentro. Eu gravo sempre vídeo pra vocês mostrando, né? Organizando aqui minhas coisinhas. Tá um pouco bagunçado, tá, gente? Enfim, esse cantinho. Fica aí a minha escrivaninha. Fica alguns quadrinhos, prateleira e etc, tá? Aí, ali em cima, fica aquele spot que eu comprei também pelo site do Mercado Livre. Ó, de luz. Eu achei ele muito lindinho. Comprei ele barato, viu, gente? Eu não tô me lembrando, mas eu acho que eu paguei, eu acho que, 30 reais nele. Não sei. Comprei pelo site do Mercado Livre. Eu acho muito lindinho. Deu um charme aqui na sala. As meninas ali pegando fogo, ignorem, tá? Aí, agora eu vou mostrar pra vocês a visão geral da minha sala. Que é essa daqui. Olha só. Que fofinha, gente. Olha isso. Olha. Minha salinha. Gente, a minha casa é pequenininha, mas eu gosto tanto dessa casinha. Olha só pra vocês verem. Toda arrumadinha, do jeitinho que eu queria, sabe? Eu fiz todinha aqui do jeitinho que eu quis, do jeitinho que eu queria. E ficou assim, olha só. Eu acho linda, 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 linda. Bom, então vamos lá. Vamos continuar. Aí, aqui do lado, gente, ó. Na minha sala mesmo, tem esse corredorzinho aqui. Que é onde eu deixo a minha máquina. Tem essa plantinha ali. E eu fiz essa prateleira ali pra colocar os produtinhos. Aí, tem muita gente. Ai, Carol, eu acho muito estranha essa máquina sua nesse lugar. Gente, é porque. Eu vou te explicar pra vocês. É... Lá fora, dava pra colocar lá fora? Dava, mas tinha que passar cano, tinha que quebrar parede, tinha que fazer um monte de coisa. E aí, gente, eu prefiro evitar. Então, coloquei aqui dentro, que foi super simples. Furou ali só e desceu com cano. Ó, foi muito simples. Eu não quis colocar em cima do terraço, porque a máquina é novinha. E lá em cima pega sol, pega chuva. Então, eu não queria estragar a minha máquina de jeito nenhum, tá? Inclusive, ela tá aqui trabalhando, ó. Minha belezura. Aí, eu fui, coloquei ela dentro de casa mesmo. Achei esse cantinho aí, chuchei ela aí mesmo. E pra mim, tá ótimo, gente. Tá ótimo ela ficar aí. Não me incomoda em nada, tá? Então, coloquei ela nesse cantinho mesmo. Coloquei a prateleirinha ali por cima. Essa porta aqui é a do banheiro. Vou mostrar pra vocês. Aqui em casa tem um banheiro só. Que é esse aqui. É um banheiro espaçosinho. Olha só pra vocês verem. Aí tem aí o box. Coloquei o box recentemente também. Do último tour que eu fiz, não tava com box. Agora já está. Aí tem esse armarinho aqui, que eu comprei pelo site do Mercado Livre. Na verdade, ele já tá estragando. Gente, não vale a pena, tá? Olha só. Ele enxou todinho. Tá estragando. Porque, querendo ou não, por mais que tenha box, mas a umidade estraga ele. Então, não vale a pena, tá? Não vale. Não comprem, porque não vale a pena. Pra banheiro, não. Tá? Mas eu achei ele muito lindo. Aí ali ficou o vaso. E aqui eu coloquei esse tapetinho de crochê também que a minha sogra fez. E é isso. Meu banheiro é esse daqui. Aí, já vou mostrar pra vocês esse cômodo aqui. Aqui não tem porta ainda. Aqui é o quarto das crianças. Já vou mostrar pra vocês. Olha só pra vocês verem. Aqui no quarto das crianças, gente, eu mesma que fiz praticamente tudo aqui. Tudo, tudo, tudo. Só comprei essa cômoda aqui, pra falar a verdade. A caminha foi a gente que fez, eu e o Lucas que fez. Esse móvelzinho aqui foi eu que fiz também. Na verdade, eu fiz pra colocar lá na sala. E depois eu mudei tudo lá na sala e eu trouxe ele pra cá. Aí aqui fica os brinquedos das meninas. Botei essa prateleirinha aqui também de madeira, pinos. Gente, eu fazia tudo de madeira, pinos. Hoje em dia o pinos tá mais caro, né? Então, agora é um pouco difícil fazer as coisas de pinos aqui em casa. Mas é a madeira que eu acho mais linda. E melhor pra trabalhar, né? Provavelmente, quando eu for pra outra casa, quando eu for pra outra casa, eu vou ter que fazer uma outra cama. Porque eu gosto dessa pegada Montessori aqui, gente. Eu não quero tirar esse estilo de caminha aqui do quarto das crianças tão cedo, né? Elas estão criancinhas ainda. Então, eu prefiro desse jeitinho aqui com o modelinho da cama no chão. Vamos ver. Mas eu quero manter isso aqui. Aí, o que acontece? Aqui tem esse quadrinho aqui, essa louça aqui. Tem um pincelzinho pra elas escreverem, tudo bonitinho. Atrás é aquela parte verde que dá pra elas fazer com giz. Aí tem esse quadrinho. Aqui do lado fica essa estantinha que eu mesma fiz, com essa prateleirinha onde ficam os brinquedinhos. Aqui do lado fica essas duas prateleirinhas que eu também fiz. Aqui embaixo fica alguns ursinhos. Aqui em cima fica os livrinhos delas. Esse aqui é um quadrinho lindo, maravilhoso, que uma loja mandou pra gente. Aí, aqui tá a caminha delas, que eu e o Lucas, a gente fez essa caminha também. Tem tudo aqui no canal. Ai, gente, deixa eu tirar isso aqui que isso aqui tá me dando uma agonia. É porque bate vento, aí ele sobe. Enfim, tem aqui no canal a gente fazendo essa caminha aqui. Aí, aqui a gente colocou o adesivo de olhinho. Colocamos ali o nome Laurinha. Aqui nessa parede é uma cortina que pega a parede todinha. Ó, é um blackout com voal. Aqui tem esses três quadrinhos. Um tá escrito Alice, o outro tá escrito Laura. Esse do meio tá escrito Sonho Alto, Nossas Pequenas. Aqui tem esse de nuvinha, né? O coraçãozinho até caiu ali, gente, ó. Essa pintura geométrica, nós que fizemos também, tem aqui no canal mostrando. Esse lado aqui também, olha só. Tudinho. Tem tudo aqui no canal, tá, gente? E aqui tem o... Fica a cômoda, né? Tinha um guarda-roupa aqui, eu tirei o guarda-roupa e deixei a cômoda. E é isso, eu vou mostrar pra vocês aqui a visão geral. Gente, esse fio aqui, meu carregador. Ó, tirei meu celular e deixei meu carregador pendurado. É a visão geral do quarto. Ai, gente, eu queria muito descobrir como é que faz pra abrir a imagem dessa câmera. Eu vi que tem como, mas eu não sei fazer na minha. É, aí, tá aqui a visão geral do quarto das meninas. Esse é o quartinho das meninas. Olha. Aí, aqui, do lado é o meu quarto. É o último cômodo da casa, que eu vou mostrar pra vocês. Aqui é o meu quarto. Meu quarto é espaçosinho também. Mas esse guarda-roupa, ele é tão grande, mas tão grande, que ele ocupa o quarto todo. Eu me arrependi de ter comprado esse guarda-roupa. Que ele é um guarda-roupa muito grande. Sem contar, gente, que eu gosto de branco. Eu não sei por que que eu tinha na cabeça de comprar um guarda-roupa dessa cor. Aí, aqui, fica a minha cama. Coloquei essa passadeirinha aqui no chão. Hoje eu dei uma faxina aqui em casa, então eu já tô aproveitando pra fazer esse tour. Porque não é 24 horas que minha casa fica arrumada. Aí, eu coloquei essa prateleira aqui em cima, com algumas coisinhas, ó. Fiz essa pintura aqui na cabeceira da cama. E ficou assim. Essa cama aqui a gente tá precisando de trocar. É, creio eu que na hora que a gente for pra casa nova, a gente vai comprar uma cama nova. Ó. Aqui do lado tem essa mesinha aqui. Que é uma mesinha de ficar lá na sala. Mas aí, como eu mexi lá na sala, eu tirei ela de lá. Lá na sala não tem muito espaço. Aí, eu tirei ela de lá, deixei aqui com o ventilador. Aqui fica essa televisão. Ó, aqui ficava a minha penteadeira. Vocês lembram, né? Daí, eu tirei minha penteadeira. Aí, aqui, gente, tem esse espelho aqui, ó. Fica esse espelho aqui do lado da minha cama. Olha. Tem aquele love de tricô lá em cima. Liliquinha ali. Vão pra lá, porque senão você vai sujar meu espelho. Bora. Essa é mestre de sujar espelho. E é isso, gente. Mostrei meu quarto aí pra vocês. Esse aqui era o último cômodo que eu tinha pra mostrar pra vocês. Tá bom? Então, é isso. Deixa eu fechar aqui, que senão as meninas vão fazer a festa ali. Enfim, esse é o tour atualizado que eu fiz pra vocês. Como eu falei pra vocês, aqui em casa é bem pequenininho. Mas, gente, eu gosto demais. Porque tudo aqui tá do jeitinho que eu queria, sabe? Eu mexi em muita coisa aqui. Eu mesma fiz muita coisa aqui. Então, do jeitinho que tá aqui, tá ótimo. Tá fofo, gente, ó. Me fala aí. Deixa nos comentários aqui se vocês gostaram. E é isso. Eu espero muito, muito, muito que vocês tenham gostado. Um grande beijo. E até o próximo vídeo. Tchau.